Pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser um comentário rápido porque simplesmente não dá pra deixar passar o acontecimento de ontem à noite, né? Quando, depois de uma longa sessão, o Tribunal Superior Eleitoral acabou, de vez, barrando a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Claro que isso não vai acabar por aí, porque os advogados dele e toda a equipe que trabalha com o Lula, que está preso em Curitiba, como todos sabemos, desde abril, vão continuar entrando com pedidos de eliminar recursos, ainda sempre fica como último recurso o Tribunal Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal, STF, e com certeza absoluta se para coisas não tão grandes, se eles não deixaram de entrar com recursos sempre, sempre, de todo tipo e a toda hora no Supremo Tribunal Federal, aqui também farão isso. Mas ontem foi um passo importante, um passo importante para que esta eleição seja menos complicada. Com o Lula, já temos falado aqui, todos sabemos que, como no Brasil, tudo pode acontecer. Imagina o Lula voltar ao poder, o PT, que levou o Brasil de volta aos anos 60, com toda a bagunça que fez na economia, especialmente no governo Dilma, que realmente foi o tiro de graça, para acabar com a economia do Brasil e nos levar de volta aos anos 60. Então, sem o Lula, pelo menos, não temos esse empecilho. Foi meio assustador. O relator do processo, ele votou, logicamente, para baixar a candidatura do Lula. Entretanto, para o segundo voto, o ministro Elson Fachin, ele me assustou, ele conseguiu realmente me assustar, fiquei assustado, literalmente. Porque ele, aliás, não vou dizer que era de esperar, mas antes de entrar para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal Federal, o Elson Fachin, inclusive, quando foi sabatinado no Congresso, no Senado, perguntaram muito acerca disso, que ele tinha feito militância ativa pelo PT, tinha torcido pelo Lula, participado nos atos de campanha e tal. Mas, um, honrando a verdade, quando ele entrou para o Supremo Tribunal Federal, ele deixou de fazer tudo isso e deixou de abogar pelo Lula, de abogar pelo Lula. Entretanto, ontem parece que, não sei, também ele deu uma explicação muito ampla, muito correta, muito bem fundamentada do ponto de vista teórico, da importância que teria tido aquele recurso que foi colocado no Comitê de Direitos Sumados da ONU pelos advogados do Lula e ele, no final, acabou votando pelo que foi transmitida a candidatura. Para minha tranquilidade e tranquilidade geral da nação, os outros votos, todos os outros votos foram contra a candidatura do Lula, terminou 6 a 1, quase que foi um 7 a 1, Alemanha-Brasil. Desculpa pela comparação, foi inevitável. Dizem que eu sou daqueles caras que perdem um amigo, mas não perdem a piada. Em geral, acerca de todo o processo, de toda a sessão de ontem, foi muito profissional, todos os ministros foram elegantes, foram corretos, foram muito profissionais, eles discutiram a plenitude de tudo o que tinha a ver com aquele recurso às Nações Unidas e deixaram, ao meu ver, claro que não cabia aquele recurso e, bom, a votação reflete isso, né? 6 a 1 contra Lula, então, estamos, por enquanto, livres do molusco para participar nessas eleições. Esperemos os recursos que, com certeza absoluta, com os quais vão entrar, com certeza absoluta, todos os advogados do Lula no Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, faz parte do jogo democrático, por enquanto, estamos livres do Lula. Aleluia! Graças a Deus! É isso, por enquanto. Um grande abraço! é isso. É isso,